Luiz, bom dia professor e a todos, super educado Luiz, bom dia, também mais um que está sempre presente aqui. Professor, poderia me explicar a relação entre a inflação e a queda da cotação das varejistas, porque o mercado faz essa relação? Então, o mercado faz várias relações que independente de ter uma explicação ou não, não necessariamente são efetivamente inteligentes. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui. Quando você tem crescimento no inflacionamento, e aí vamos separar as coisas, uma coisa é a visão do mercado com relação ao preço do ativo, isso aí joga para a direita, é uma coisa. Outra coisa é o efeito real que a inflação tem sobre varejistas. Quando você tem crescimento no inflacionamento, você tem uma, primeiro, você tem a necessidade para manutenção de margem, que geralmente já são apertados, de repasse daquele inflacionamento no preço dos bens vendidos. Isso daí desestimula o consumo. Se eu estou aumentando o preço das coisas que eu estou vendendo, vai ter gente que cada vez mais vai se sentir afetada por aquilo e vai reduzir consumo. Mais do que reduzir consumo pelo fator psicológico do consumidor, eu tenho redução de consumo pelo fato de que o meu orçamento não comporta tanto os bens quanto antes, dados que os bens estão crescendo de preço. Então, esse daí é mais um fator que reduz consumo. Outro ponto que reduz consumo é que se eu tenho a inflação mais forte em outros pontos do consumo que não o da varejista, aquilo dali está puxando parte do meu dinheiro, daquele meu orçamento fechado, para bens como gasolina, combustível, alimentação, de modo que sobra menos ainda para operações como Magazine Luiza, Americanas, Via. Por quê? Porque eu tenho menos renda discricionária para gastar naquele tipo de coisa. Esses são alguns pontos que reduzem, que tornam negativo o efeito na operação varejista. Aí o segundo ponto com relação ao preço. Isso justifica uma queda de 7% de um preço já deprimido de ativos. E aí eu estou falando da Via, que é a que eu estudo, não estou falando de Americanas e Magazine Luiza, porque eu não acho que é a mesma coisa. Mas isso justifica uma queda de 7%, 8% num ativo que já vinha depreciado por um monte de burburinho absurdo fora da casinha de que vai quebrar. Uma empresa que tem, vale lembrar, caixa líquido. Isso justifica aquela queda no ativo? Nenhuma justificativa, certo? Nenhuma justificativa. Por quê? Porque não é um efeito gigantesco dessa forma que vai acabar com a operação, e aí falando desse efeito psicológico no preço. Primeiro, uma quantidade considerável da tomada de decisão, especialmente em dias de menor volume, é feita com base em fim de tweet, em papagaio de pirata botando terror e entrando vendido. Segundo ponto, você tem um pedaço considerável das pessoas, do capital que está alocado ali, que se aproveita desse momento, e não estou falando negativamente, mas se aproveita desse momento onde você já tem uma pressão negativa e o terror todo criado em cima de, olha, vai afundar e entra vendido para ganhar um delta de grana. É do jogo, faz parte da vida, mas aquilo ali é mais uma pressão negativa. Terceiro ponto, mesmo as pessoas que não veem aquilo como negativo, mas que operam com uma visão mais curto-prasista, tendem a imaginar o quê? Bom, uma galera vai vender, esse ativo vai cair. Se esse ativo vai cair e uma galera, porque uma galera vai vender, mesmo eu não acreditando que aquilo ali seja um grande problema, eu vou liquidar para poder comprar mais barato, e aí é mais uma pressão negativa. Então, esse tipo de efeito acaba causando mais do que isso. Você tem botes, por exemplo, operações ali que operam com um robozinho para trader, o robozinho vê inflação, superou a expectativa. Ele vai direto em varejista e entra vendendo, justamente porque ele imagina, através de algoritmo, que aquilo ali vai ter um efeito negativo, é mais uma pressão para baixo. Então, assim, no curto prazo, essa reação é gerada por vários fatores. É a inflação acima, mesmo que não acima do expectativo, mas a inflação é um fator negativo para varejista? Em geral, num mercado desse que não está propriamente bem aquecido, sim, é um fator negativo. Justifica aquela queda? Na minha cabeça, zero. Essa oscilação de piersos no curto prazo, para mim é muito mais aquele efeito errático, da incapacidade das pessoas de lidarem com o psicológico do mercado financeiro, muita gente operando no curtíssimo prazo, e aí você tem esse aumento da volatilidade. Isso daí, quem tiver interesse, eventualmente eu vou ver se eu encontro aqui podcasts sobre isso. Mas tem podcasts e mais podcasts de estudos e mais estudos sobre justamente o efeito que teve no aumento do VIX, o índice que mede volatilidade, uma vez que a gente coloca para tradar no mercado robôs, algoritmos que fazem os trades. Por quê? Aquilo dali gera uma amplificação daquele efeito de curto prazo, porque dado o histórico que a gente teve, quando certas coisas acontecem, aumento de juros, aumento de inflação e por aí vai, o robô fazendo em alta velocidade, com maior quantidade de capital, tende a potencializar aquilo. Então, assim, a gente tem um aumento nesse tipo de cenário atual, onde a informação é muito acessível, onde o acesso ao mercado é muito rápido, de aumento da volatilidade. Eu não acho que propriamente é algo justificável no preço das varejistas, é especificamente mais na via que a operação que eu conheço de PR. Mas, assim, espero ter sido claro sobre os efeitos que causam ali, especialmente na tomada de decisão do investidor. O efeito inflacionário tem, sim, um delta negativo. Não acho que é justificável a queda como um todo, tá, Luiz?